Tu é, Neto? De Tiquim. Tiquim? Onde é isso? Um Tiquim de Cadistaca, pra pegar a parte inteira, né? Gostei dele, gostei da resposta. Só dou uma mãozada que eu tô ao vivo. Meu querido, eu tô cantando romance desapegado. O palco é seu. Boa sorte. Quem fecha é ele. Arrasa, amigo. Oh, vê se lastena A gente conversa sem usar palavras só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão é roupa no chão A gente se gosta como namorados e faz locuras como amantes Perguntou O palpinho da mão Mas nosso compromisso é de ficar Solta a voz É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra vida perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra vida perfeito nosso jeito de amar Tá dando problema na cadeira O romance desapegado E aí, galera Mãozinha pro lado e só o nosso Sucesso Sim Sim Eu tô bomba Tô toda arrepiada Olha que eu tenho cabelo pra arrepiar Meu Deus Querido Apenas o Brau Virou a cadeira Acredito que por isso Você bloqueou os dois Eu tô chocada Essa é a primeira vez que acontece aqui no nosso risco Ele bloqueia duas cadeiras ao mesmo tempo Ele tem o poder Você está automaticamente no time do Carlinhos Brau Cadê os aplausos? A partir desse momento você não pode nascer contato com o público Tá? Que isso? Mimi Eu